Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta. O Brasil decidiu reabrir as fronteiras aéreas para a entrada de estrangeiros, mas as restrições foram prorrogadas por 30 dias para a entrada de viajantes por via terrestre e marítima. Igor Santos tem as informações. A entrada no país de cidadãos estrangeiros por aeroportos foi liberada desde que obedecidos os requisitos migratórios, entre eles o porte de visto, quando o documento for exigido. Por medida de combate ao coronavírus, desde março, o governo vem restringindo a entrada de estrangeiros no país. A portaria de junho já havia liberado quatro aeroportos, o do Galeão, no Rio de Janeiro, o de Brasília e dois de São Paulo, o de Guarulhos e o Viracopos. Agora apenas os aeroportos do Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins continuam proibidos de receber voos internacionais. Também permanece vetada por mais 30 dias a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por via terrestre ou marítima. As restrições não se aplicam a brasileiro nato ou naturalizado, regresso de viagem, imigrante com residência definitiva, profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional e estrangeiro que seja cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro ou que o ingresso seja autorizado pelo governo brasileiro. Essas exceções não se aplicam a estrangeiros provenientes da Venezuela. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o governo agora. Estamos na Semana Nacional de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico Humano. E um novo aplicativo deve ajudar a encontrar pessoas desaparecidas, em especial crianças. Não dá mais pra gente ter apenas uma foto da criança ou da pessoa desaparecida atrás de uma conta de água e luz. Nós precisamos ter um alerta imediato. A pessoa, a criança desapareceu imediatamente. Nós temos que receber um alerta aí, no nosso celular, no nosso aplicativo, nas nossas redes sociais, de que aquela pessoa desapareceu. E a sociedade nos ajudar imediatamente a encontrar a pessoa desaparecida. Termina hoje o prazo para estados e municípios aderirem ao programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação. O programa oferece curso online de formação continuada em práticas de alfabetização, com estratégias de ensino para o último ano da pré-escola e os primeiros anos do ensino fundamental. Mais informações no site que aparece aí na tela. A gente fica por aqui. Mais informações nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto